Música 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 Mas sim, wey, não mami Música Música Se ta ido a la mierdâ Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Oye, isso é um insulto para mim Agora tenho o poder absoluto e me la perda Oye, isso é um insulto para mim Oye, isso é um insulto para mim